Bom dia, senhor. Avisa lá que eu voltei. Como é que faz isso aqui? Estou ao vivo. Estou ao vivo. Ao vivo. Estava comendo pelo meu irmão. Estava respondendo aqui os contatinhos. Só os contatinhos, né? Tem que ser, né? Não estava morto o que ele fez. Vai respondendo o diretor. É estranho, é um diretor de contatinho. O Avira mandou um ei aqui. Eu vou mandar um ei. Explodiu o Avira. Explodiu. O Luquinhas está tudo perguntando no coisa também. Como é que diz? No WhatsApp. WhatsApp. Vamos trabalhar, né? Porque nós estávamos de folga até agora. Quer saber se o Eduardo Guides está entre nós. Estou aqui. Certinho, certinho. Feito. O Guides está aí. Ellen! Está aí, Ellen? A Ellen estava de aniversário. Hoje nós não vamos cantar parabéns para a Ellen? Vamos? Parabéns para você, nessa data querida. Muito feliz, minha irmã. Muito feliz, minha irmã. Muito feliz, minha irmã. Parabéns. Quantos anos a Ellen fez? Quantos anos a Ellen fez? 17, se eu não me engano. 17. Uhul. A Ellen, mais um ano, mais um ano vai para o quartel. Mais um ano a Ellen vai para o quartel. O Lucas State até agora não apareceu. A Pedro. Estamos aí querendo trabalhar. O Guilherme, o Caminho. Sempre passeando naquela casa dele. Cadê o Luquinhas? Cadê o Luquinhas? O Guilherme estava ali naquela pista de skater. na casa dele. Né? Miguel, tu não olha para a janela, Miguel, que está muito alto. Deus do céu. O Miguel mora lá no alto. Mas pensa no alto. No alto. No alto. Não dá, não dá. É muito alto. Que medo que eu tive. Sem mentira. No outro, eu fui dormir e ficava pensando naquela coisa. Deus do céu. Que altura. Não sei. Como é que pode o Miguel ficar tão alto assim? Tipo o Dudu. Dudu mora em apartamento. Mas não é tão alto. Não é tão alto. Já fui lá. Não é tão alto. Mas o povo do Miguel, as vezes, as pessoas são desse tamanhozinho. Desse tamanhozinho as pessoas. Não dá nem para enxergar as pessoas lá embaixo. E tinha um gato. Não dá nem para enxergar as pessoas. Tinha um gato na janela do prédiozão do outro lado da rua. Um baita do prédio. Tinha um gato lá. Quase morreu do coração o gato. Pensei. Meu Deus. Que esse gato vai na janela ainda. Cadê? Cadê o resto do povo? Júlia. Camila. Vitor. Bassani. Vitor. Bassani. Eu estava me preparando para ir lá do Açangue. Do Açangue para a tua mãe. Porque eu não sei se eu tive Covid. Eu não tive Covid. Não sei te dizer. Mas eu ia lá. E daí a prof. Júlia me respondeu. Dizendo que já tinha conseguido. Que teria que ser as pessoas que tiveram em mais de 30 dias. Mas olha. Graças a Deus. Orei muito. Deus foi muito bom. E a tua mãe parece que conseguiu lá as doações. Valeu, Sra. Valeu. Tudo bem? É. Já tinha que ter tido Covid. Para ter os anticorpos. Mas valeu aí pela ajuda mesmo. E a mãe também. Sim. Agora ela está em um quarto lá. Se recuperando. E ela vai fazer a transfusão provavelmente sexta-feira. Mas ela está bem. Está mais tranquila assim. Sim. Está tranquila. Está tranquila. Então continuamos em oração pela mãe. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Valeu, valeu. Se Deus quiser vai dar certo. E parece que foi uma enxurrada aí também. A mãe conhece bem o mundo. A causa do clube. A causa da igreja. A causa de vocês também na escola. Foi bastante. Foi bastante gente mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é bom. Pois é. Parece que na última aula eu pedi uma lista de exercícios. E eu venho nesse primeiro momento fazer essas atividades e explicar essas atividades. E no segundo momento eu vou apresentar um novo assunto para vocês. O assunto de ondas. Ondas. No. Vai ficando mais alto quando eu me aproximo? Ei, Dudu. Ficou mais alto? Se a resposta é sim, é chamado efeito dobro. A gente vai aprender depois, tá? Ana, Júlia, Lazari. Saudade. Tudo bem, Ana? Oi, senhor. Tudo bem, minha linda? João, Vitor, Vitor, Eric, Júlia, Gabriel. O Gabrielzinho aí, ó. O Gabriel tem um bate-papo no futebol, né? É esse, Gabriel, né? Vitor, Luana, direto de Canosco, nos assistindo hoje, hein? Valentina, Valentina mora aqui, pertinho, aqui. Ela vinha caminhando. Que saudade que eu tenho da Valentina. Sempre vinha para a escola e ficava ali espiando. Ela no carro, ela é a mãe. Saudade, Valentina. Tudo bem? Manda um coração aí. Manda um coração. Se a Valentina manda um coração, viu? Deixa eu ver. Não, vai mandar um coração. Cara, eu não sei como é que vocês mandam um coração. Me ensina aí. O que é que eu tenho que fazer aí? Reações. Ah, eu descobri. É o momento de gravar. Mandei, ó. Olha lá, ó. Valentina, te mandei um coração. Valentina. Vou descobrir outro. Agora vou mandar um para a Ellen. Cadê a Ellen? Olha. Ah, meu Deus. Feliz aniversário. Não tem como eu mandar para a pessoa. Para a pessoa. Não. Tá. Parabéns, Ellen. Vamos lá, então. Eu vou anotar a página e o exercício e a gente vai estar fazendo, né? Certo? Porque tem que fazer. Quem não faz, pode colocar a conta vermelha, né? O seu Lucas Esteves. Eu vou fazer essas coisas. E tem o meu contato. Pode perguntar para mim. Eu tenho no meu caderno. Mostra-lhe a ajuda. É? Você vai ficar jogando para alguém? Foi diz que é a Paula que ele atrapalha. Ah, é a Paula. O meu foi. Paulinho. Página 58 da apostila 3, né? Nós estamos na apostila de ótica. Apostila 3. Depois eu vou começar a 4, que vai ser a ondas. Então, o meu objetivo está muito bom com vocês. Olha, a gente está andando muito bem. A gente vai terminar a ótica e vai começar a ondas. E a gente vai dar o fim aí na atividade de ondas. Então, vamos lá. Acho que eu pedi a questão 1, 2 e 10. É isso? 1, 2 e 10. É isso? Ou a 1 eu não tinha pedido? A 1 eu não pedi? A 1 não. Azar. Agora pedi. Pedi agora. Azar. O que é uma lente? O que é uma lente? Mostra para eles o teu óculos aí. Bota o teu óculos aí na câmera, né, Miguel? Mostra para eles. O que é uma lente? Tira o óculos assim, Miguel. Mostra para eles. O que é uma lente? Bota a vida. E aquilo ali não é lente. É o meio óptico transparente. Observe que o Miguel aparece pequenininho na lente aí. O Miguel tem miopia, né, Miguel? Olha, então, uma lente, ele é meio óptico transparente. Isso é uma lente. Ele é um meio óptico transparente que permite, então, com aquele raio de curvatura, aumentar o diminuir de imagem. Então, basicamente aqui, meio óptico transparente com uma curvatura. Então, ali ó, na aula passada, se tivesse que o Miguelzinho que estava ali com a câmera, ele tinha mostrado o óculos dele. Tem miopia, Miguel? Não fala o grau, não fala o grau. Tem essa? Tem, Miguel? Tem miopia. Eu descobri miopia agora, só na hora que o Miguel pegou o óculos dele e colocou assim, ó, de frente, assim, ó. Já descobri. O Lucas, por exemplo, o Lucas não está usando óculos. Então, o Lucas não tem nenhum problema de visão grave, né? Ele chega bem. Claro que a gente sabe que quando ele joga a bola, aparenta que ele deve usar um óculos, porque ele nunca senta no gol, mas tudo bem. Mas ali o problema dos pés, né, Lucas? Não é da visão. Ele tem cheiro, ficou, mas os pezinhos todos, a bola não vai no lugar certo. É tudo certo? Ah, senhor, tu é pior que eu. Ah, senhor, acabou contigo. E o pior que tu? Na verdade, nós dois estamos parede, meu Deus, estamos ruim mesmo. Nós estamos ruim. Nós somos os únicos. Foi do basquete, né, senhor? Tá do basquete. O basquete, o basquete é nosso. Tá do basquete, não, né? Ó, o Luquinhas de três pontos, assim, ó. Tem vezes que ele joga tão forte, tão forte, que passa por cima da tabela e bate lá, vem aquele paredão lá. Uma vez ele jogou tão forte que o troço, bum, estourou na parede, rapaz. Parecia que ele ia quebrar com toda a escola. Que bonita e forte. Eu acho que ele tinha recém-almoçado aqui, ó. Só um podido. No meu coração dele, tem que ver. Dois. Quais são as regras existentes para dar nomes nas lentes? Então, para eu dar um nome na lente, eu faço esse padrão. Eu vou da esquerda para a direita, assim, ó. Eu vou indo assim, ó, para dar um nome. Certo? Então, como é que eu faço o nome? Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Então, esse aqui, ó. Como eu estou indo nesse caso, eu vou chamar ele de plano. Certo? Plano. Ele entra no plano e ele sai, ó. Ele entra aqui, ó. É, retinho. Retinho, né? Como se fosse aqui o meu livro, ó. Bem retinho. Só que ele sai nesta face aqui, ó. Então, faz a colchinha da mão. A parte interna da mão é com o camô. E a parte externa da mão é com o vexo. Pô, com o vexo lá na casa do Dudu. E eu e o Dudu demos uma volta de carro. E o Dudu ainda mexia até na direção. Esse Dudu mexia na direção. Eu me dobrava para a cara. E ele tinha um espelho com o vexo na garagem. Se dois carros vieram assim. Um vem de um lado, outro vem de outro. Vem tipo um L assim, né? Mas não, você pode ter um espelho converso. E assim o espelho converso, né, Dudu? Ó, costas da mão. Costas da mão. Onde é que o Dudu? Entrou no carro? Botou um cinto. O gureiro sabe tudo de carro. Então, entra no plano e sai aonde? Ó, sai nessas costas. Então, olha, plano converso. Porque ele entra aqui e ele sai aqui, ó. Plano converso. A regra certinha mesmo, isso aí vocês têm que cuidar, tá? A regra mais certinha que nós temos é que sempre será colocado o primeiro nome na face de curvatura maior. Mas não quer dizer isso, não. Não tem uma regra. Então, em geral, no exercício, ele tem que dizer que está olhando nesse sentido. Ó, eu estou olhando assim. Eu tento fazer assim porque é o padrão de escrita nosso. Meio, óptico, transparente, com curvatura. Cara, eu não sou árabe para escrever assim, né? Árabe escreve assim, né? E japonês escreve de cima para baixo, tá? Então, como eu escrevo desse jeito, eu sempre tento fazer assim. Então, os meus exercícios que eu vou propor para vocês é eu fazer nesse sentido. Eu vou ficar plano converso. Certinho, certinho. Ei, Dudu. E aí, Dudu. E o nome desse aqui, ó. Qual é que é o nome dessa leite? Uma coisa que eu converso. Entra onde? Entra aqui. Aquela que está mostrando a imagem aqui, lá. Vai sair aqui. Entra lá. Costas das mãos. Aqui é... Convexar. Sai aonde? Então... Então é... Se eu estiver olhando ao contrário, é o contrário da resposta. Concava, convexo. Deixa eu ler aqui, né? Pelo formato. Se trata de uma lente. Aí eu tenho convexo, a concava. Ele não fala para que lado eu estou enxergando. Então eu vou fazer no padrão de escrita, tá? É o meu padrão. Certinho, certinho. Eu não vou tirar foto mais. Sabe por que eu não vou mais tirar foto, ô, Juliana Neves? Arthur, João Vitor. Para que as pessoas, elas possam assinar o meu canal. E daí, depois eu vou disponibilizar... Ó, aqui, ó. Isso aqui, ó. Pendrive, ó. Depois eu vou gravar a aula aqui no Pendrive. E vou disponibilizar lá no meu canal. E para quem é assinante... Tu és assinante? Tu és assinante do canal. Já apertando o like lá. Deu uma curtida. Apertando o sininho. Aí vai vir. Vai vir a notificação que tem um vídeo novo. E o vídeo novo vai ser esse aqui, ó. A aula do dia 22. Certo? Aí os outros. Os outros vão se obrigar a olhar. Tipo, a Sophie. A Sophie está olhando. Então a Sophie já viu tudo. Se ela quiser dar uma olhada de novo, ela olha de novo, né? Sabe que a Sophie tem muitas atividades, né? É tudo marketing, né, sr? É tudo marketing. É tudo merchan. É tudo merchan. Isso aí. Vou para a próxima. Só uma palhaçada. Número 12. 12, 12, já está na outra página, né? Daí aqui é a página 59. Vamos dar um tempo aí para o pessoal conseguir girar uma página do livro. Vamos ver se ele vai conseguir. Estou expirando aqui. Girou? Girou a página do livro já? Já girou ou não? Está bonito com esse boné, hein? Esse boné acho que ele é meu, hein? Pegou meu boné. Pegou meu boné. Segurei. Meu boné. Meu aqui colou. Vamos continuar. Olha aqui, ó. Choveu. Alguém já entrou de moto em dia de chuva? Cara, que troço. Mas o Miguel que não levantou a mão, porque ele não andou de moto em dia de chuva. Mas ele já entrou. Apesitou mesmo em dia de chuva. Em geral, o Miguel quando está em dia de chuva e ele tem que usar o óculos, ele tira o óculos. Ele não consegue nem andar de óculos. Por que o Miguel não consegue andar de óculos? Porque a gotícula de chuva, ela vai bater no óculos e vai formar uma bolha assim, ó. Certo? Vai formar uma bolha. E vai ficar aqui no lado que eu fiz, ó. O óculos do Miguel vai ficar assim, ó. O óculos do Miguel. Então, aqui está o olho dele, né? É uma lente. E daí forma uma bolha. A bolha de água aqui. E a imagem fica toda distorcida. Então, pratique um dia. Vai andar de moto. Vai comprar tua moto. Ah, Ana Gabriela vai ser daquela... Vai ter aqueles motão grandão, assim. Vai dar o Brasil inteiro de moto. Quando começar a chover, em geral, a pessoa pega aquela viseira e sobe um pouquinho a viseira. Faz uma abinha, assim. E ela olha para o piso. Então, aquelas marcações que tem no asfalto, aquelas faixas pintadas no asfalto, elas servem também como orientação. Então, a Ana sobe um pouquinho a viseira. Diminui a velocidade. Quando está chovendo, a gente não pode me dar tão rápido. Então, ela sobe um pouquinho a viseira. E a viseira funciona como se fosse uma aba de boné, assim, sabe? Conhece alguém que está usando boné, né? Então, funciona como se fosse uma aba de boné. Porque daí a água não bate aqui e não pega direto no olho da pessoa. E a pessoa só consegue enxergar uma distância muito curtinha para frente. É isso que ela vai fazer. Porque se ela ficar com a viseira baixa, as gotículas vão ficar ali e vai atrapalhar a imagem dela. Então, na Fórmula 1, é chuva, mas não pode ser muito forte a chuva. E no capacete deles, eles têm um produto que a água vai ficar sempre escorrendo, assim. Mas eles não acharam de quase nada escutar. Mas beleza, vamos lá. Choveu. Qual é o nome da lente? Porque a pessoa está aqui, ó. Então, a pessoa enxerga daqui para lá. Que lente é essa? Isso aqui, ó. Já fiz? Demarcou. Plano. Exa. Letra D. D de marca. Esqueci de marcar. Ah, não sou essa aqui. Essa aqui também é bem, ó. D de Deutschland. Miguel, faz de novo aquela atividade, Miguelzinho. Bota o teu óculos assim na frente da câmera, assim, de novo. Olha o que o Miguel vai fazer, ó. Tenta centralizar bem na câmera, né, Miguel? Olha como o Miguel aparece menor, ó. Estão vendo? Miguel, faz assim. Passa ele para a frente e tira. Passa na frente e tira. Olha lá o Miguel. Miguel grandão, Miguel pequeno. Miguel grandão, Miguel pequeno. Miguel grandão, Miguel pequeno. Então, o que está acontecendo com essa lente? Essa lente está fazendo com que a luz que chega até lá, a luz, ela vai chegar no olho de uma pessoa. Todo olho é convergente. Certo? Só que o caso do Miguel, o olho do Miguel é um olho, ó, Miguel. Muito forte. Muito convergente. Então, tem que diminuir a convergência do teu olho. Porque a imagem do teu olho, ela chega antes do lugar correto. Ela vem antes, ela chega, ela é formada e fica antes do ponto correto. Ela é muito forte. Então, eu vou enfraquecer. Qual é que é o contrário do teu olho, que é muito forte? Todo olho é convergente. Então, teu olho é muito, muito convergente. Eu preciso de uma lente que seja o contrário da lente convergente. Que lente é essa, Miguel? É a divergente. Essa é a lente do Miguel. A lente do Miguel é uma lente divergente. Ela forma uma imagem virtual, direita e menor. Pode ver que quando o Miguel passou o óculos dele ali, o óculos do Miguel, quando passou ali na frente, nunca apareceu o Miguel no fundo, de cabeça para baixo. Ele sempre apareceu virtual, direita e menor. Então, essa é a única classificação das imagens da lente divergente. A lente convergente, que é a lupa que o Dudu tem, a lupa é diferente. O que acontece com a lupa? Se o Dudu pegar a lupa e for aproximando assim da câmera dele, a gente vai ver que a imagem está de cabeça para baixo, vai aumentando, ainda de cabeça para baixo, tem uma hora que não dá para enxergar nada, e depois surge a imagem gigante. É a lupa. A lupa, você usa a becatinha do olho. A lupa, ela é uma lente convergente. E ela vai aumentar a convergência natural do olho. Então, é um olho que é pouco convergente. Não é um olho tão fortão que o Miguel. É um olho pouco convergente. Um olho pouco convergente, aumenta-se a convergência, usando uma lupa, uma lente convergente. Por isso que o meio da lente é mais grossa. As lentes convergentes são assim, tá? Opa, falou da lupa. Cadê a tua lupa, Dudu? Cadê a tua lupa, Dudu? A lupa maravilhosa, que é a lupa? Ô, senhor. Sherlock Holmes. Sim, senhor. Tem como explicar a 14 de novo, que eu acho que eu me perdi no meio. Ô, agora. Miguel, pega o óculos aí, Miguel. O Miguel vai pegar o óculos. Tu olha, tu consegue enxergar a imagem do Miguel lá? Tô vendo, senhor. O Miguel vai passar o óculos dele na frente e vai tirar. Olha como o Miguel aparece menor e olha como o Miguel aparece maior. Tá vendo? Quando não tem óculos, o Miguel tá maior. Quando tem o óculos, o Miguel tá menor. Por que isso? Pode baixar aí, Miguel. Por que isso? Porque o óculos do Miguel, ele diminuiu a imagem. Diminuir é a proposta da divergente. Quando eu passo aquele óculos do Miguel, se o Miguel fizer isso, ele passar o óculos na frente do teclado dele, ele vai perceber, ele não, porque o Miguel tem problema de visão, mas uma pessoa que não tivesse, ele perceberia que as teclas do teclado não aparecem de cabeça pra baixo. Então, as imagens são virtuais, direitas e aparecem menores. Só existe um desenho virtual, direito e menor, que é a divergente. O óculos divergente, que é o óculos do Miguel, toda vez que ele passa na frente assim, a imagem aparece menor. Nunca de cabeça pra baixo. Nunca eu posso usar um óculos pra enxergar as coisas de cabeça pra baixo. Então, eu tinha que plantar banaleira assim, parecendo um luvinho assim, andando de cabeça pra baixo, por meio da rua. Não, né? O óculos não pode fazer isso. O óculos tem que manter a imagem em pézinho, direito. No caso de miopia, é um olho muito, muito convergente, a gente enfraquece com uma lente divergente, que é o caso do Miguel. Tá? Então, eu vou desenhar aqui, ó. Aqui tem a letra A, por exemplo, eu boto a lente, e o óculos fica pequenininho. Então, isso é um divergente. Certo? Certo. Olha agora, Dudu, ó. Dudu, você tem que pegar o braçom assim, entendeu? Bota, bota, agora tu pega a tua lupa na tua mão, né? Segura a lupa na mão. Esta mão que tá a lupa, eu quero que o senhor vá aproximando da câmera. Aos pouquinhos, aos pouquinhos, dentro da pressa. Isso, vai aproximando até ficar bem na frente. Olha quando o Dudu fica bem na frente da câmera, vocês vão perceber que a imagem do Dudu é gigante. Agora parece que o Dudu é gigante. O Dudu agora tá maior do que o Hulk, de tão grande que ele ficou. Mas conforme o Dudu vai voltando, a imagem vai diminuindo, tem uma hora que não aparece mais nada, vira um borrão, e depois vai aparecer de cabeça pra baixo. Por que isso? Porque aquela lente, ela é bem gordinha, bem grossinha no meio, nas extremidades ela é fina. Então, bem no meio ela é gordinha. Esta lente é uma lente convergente. Certo? Uma lente convergente. Quem é que usa essa lente? Principalmente pessoas de mais idade, que com o tempo vão perdendo a visão e usam aqueles óculos, fulgos, de garrafo. Aquilo ali é pra hipermetropia. Certo? Pra quem quer chegar de perto e não consegue. Aí usa aquele óculos, óculos pra leitura, muitas vezes, em geral, as pessoas dizem, ah, a idade tá avançando, eu fui no médico e ele mandou comprar um óculos de leitura. Por que isso? Aí eu vou explicar pra mãe Débora. O que que acontece? Algumas coisas no corpo da gente, elas continuam em processo ainda de crescimento durante toda a vida. O cabelo, a pele e o olho. O olho vai sempre crescendo. Apesar de uma criança, quando ela recém nasceu, o olho praticamente tá no tamanho já correto, no tamanho certinho. Por isso que a gente vê bebês, que faz, ah, que olhão grandão, a criança tem. Em geral, eles já nascem com o olho quase do tamanho de um olho pra adulto. Cresce pouca coisa ali. Mas o olho sempre tá crescendo. E como o olho tá crescendo, esse ponto aonde vai ficar o foco da imagem, ela vai alterando. Então, com o avançar dos anos, a gente vai ter que ter, comprar óculos. São pouquíssimas pessoas que não usam óculos com idade avançada. Porque o olho vai crescer e vai mudar a posição do foco. Isso acontece. A mãe levantou o dedo ali. Não? Não levantou o dedo. Tu não usa óculos. Não? Tem que ir lá comprar. Então, só isso. Não, não quer dizer, mas geneticamente com o tempo, né? Pra algumas pessoas, o tempo é diferente. O tempo passa... A idade avançada, professor. Com a idade bem mais avançada. Em geral, assim, com 60, 70, 80, 90. Cada um tem o seu prazo. Depende também do que fez na sua vida pra ter um desgaste maior ou não, né? Vão ter o caso ali lá, depois dos 90 mesmo. Tá bom? Ah, muito obrigada. Não tô vendo? Pra mim também. Pode estar ouvindo. Então, o que que aconteceu? Vou pegar o caso do Dudu. Aí, Dudu, te prepara, ó. O Dudu, ele escreveu a letra A, botou a lente dele e o A ficou assim. Então, a proposta é o contrário. Olha aqui, ó, Luiz, ó. Aqui tinha a letra grande e ela ficou pequena. Então, isso aqui é uma divergente. A imagem fica virtual, direita, menor. Agora, a imagem é pequena e ela cresce. É um exemplo da lupa. E o nome dessa lente é a lente convergente. De todos os desenhos, todos os desenhos possíveis, só os dois últimos desenhos são usados como lentes, que são aqueles que ficam virtuais e direitas. Porque ninguém quer, ninguém quer enxergar uma imagem de luz pra baixo. Tanto que o Sherlock Holmes, faz que nem o Sherlock aí, Dudu, ele bota a lente, ó, no olho aqui, ó. Ele fica no olho. Ele vai investigar as coisas, ele fica no olho. Ele vai se aproximando. Quem é que faz isso também, deixa eu ver. Ah, um negócio que a... que a Sophie olha também. É Detetives Prédio Azul. Todos falam assim também. Alguém também já viu Detetives Prédio Azul? Eu fui no cinema olhar o filme dos detetives do Prédio Azul. Porque eles estavam aqui no Brasil daí foram para lá na Itália. Quem viu esse filme também? Bom, filme, bom. Tudo filme de criança, tudo é bom. Coisa bem boa. Olha, Miguelzinho, olha o Detetives Prédio Azul. Perdeu, Miguel. Perdeu. Baia filme. Devia ter ganhado o Oscar. De tão bom. Tem letra pra marcar ali, Dudu. Ah, não era nada disso. Tá, ele é convergente, beleza. Ah, o que que acontece? Como é que é a forma da lente que a gente tem, né? Como é que é aquela lente? Em geral, essa lente é assim, ó. Então, ela é, ó, costas da mão aqui, costas da mão pra sair. Então, ela entra nas costas da mão e sai nas costas da mão. Então, ela é convexa, convexa. Não é o caso do nosso Grêmio, né? Porque o nosso Grêmio já tá em três agora, né? Mas se tivesse ganhado dois títulos consecutivos, como é que se chama isso? Bicampeão. É, mas não é campeão, é convexo. Fala agora. Bi o quê? Bi... Convexa. Bioconvexa. Bi-convexa. Esse é o nome da lente, ó. Porque ela é convexa, convexa, pode chamar de bi-convexa. E ela é convergente, tá? É uma lente convergente. Letra, vamos marcar. Letra B de Brasil. O maior país da América do Sul. Brasil. Economicamente e geograficamente. o maior país da América do Sul. A segunda maior população do continente americano. Ah, vocês não sabiam isso aí, né? Vocês não sabem nada, esses troços. Dos anos e não sei quantos milhões de habitantes. Esse é o nosso Brasil. Troquei a folha. Tem que esperar o Luquinhas trocar a folha ali. A página 60 agora. Vamos ver se ele consegue dar uma girada na folha dele. Isso pra Paulo não te incomodar. Olha pro lado ali. Paulo, não me incomoda. Tô em aula agora. Sei que tu queria ter aula em São Luís, mas tu não vai ter. Eu que tenho. Eu que tenho. Eu que tenho. Questão 9. Qual é o nome dessa lente? A lente é assim. Parece uma lua, uma banã. Sei lá o que. Se não fosse esse troço aqui. É. É uma conversa. Fiz certinho, né? Fiz certinho, né? Já sabe a resposta? Ou você... Eu imagino sempre é daqui pra lá, né? Daqui pra lá. Então, ela entra nas costas da mão. Aqui é... Con... 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 Concava. Entra no convexo e sai na côncava. Entra no convexo e sai na côncava. Segunda coisa pra analisar. Olha aqui o meio, ó. O meio é a parte mais gordinha? Sim ou não? A resposta é sim. Sim, é a parte mais gordinha. Então, ela é convergente. As lentes gordinhas no meio são as lentes convergentes. Então, a gente tem que achar uma convexo-côncava convergente. Letra A. Me diz o nome de uma ilha do Caribe que tem a letra A. Aruba. 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 Ótimo. Aruba é um país. Desse tamanhozinho, assim. Menor que Porto Alegre, ó. Mas é um país. Muito bom. Letra A. Poderia... E aí é interessante. Poderia ser a letra C se ele fizesse lá pra cá. Eu acho que o exercício deveria dizer isso. Deveria dizer isso. Porque a gente pode até questionar. Mas, em geral, ela é assim. Se ele usa o maior raio de curvatura... O maior raio de curvatura tá aqui, né? Vou virar a folha. Posso fazer isso? Cadê o guri? Não me lembro aonde. Ah, agora é lá no fim. Aqui acabou, né? Agora eu vou lá pro olho humano. E aqui, ó... Na página do livro... 6667... Mostra muito bem como é que fica a imagem. Eu tenho problema de visão. Como é que eu enxergo? Com óculos. Como é que eu enxergo sem óculos? Isso aqui não precisa nem falar, né? O Miguel... O Miguel é conhecido como mal educado... Toda vez que ele tá sem óculos. Porque as pessoas... Aí, Miguel! Quer ver? Tira o óculos, né, Miguel? Agora eu vou te abanar, Miguel... Mas aí tu não pode responder, tá? Aí é assim, ó... O Miguel tá sem óculos. E aí, Miguel! Tudo bem? O Miguel nem sabe o que aconteceu. O Miguel não pode nem dirigir carro sem óculos. Porque ele não enxerga de longe. E eu tô aqui na escola. E o Miguel tá lá. Tem que passar ali a pé no bens. Depois tem a pracinha. E depois o Miguel. Agora o Miguel vai botar os óculos. Tá vendo? Bota os óculos, né, Miguel? E aí, Miguel! E aí, Miguel? Agora vai responder, tá, Miguel? Aí, ó... Agora o Miguel enxerga. Porque ele tem miopia. Não enxerga de longe. Quem usa o formato da lupa não enxerga de perto. Não consegue ler. Ele fica assim, se abarrando, né? Aí ali na página 66, 67, ele fala sobre isso. Tá? Mas olha aí, se eu te correndo nos exercícios... Cadê? Página 71. Vamos rápido, senão o Luquias vai dormir. Opa, acordou. É. Tu pulou a 61. Ah, tinha uma 61. Deixa eu ver o que tinha a 61. Eu não sei o que eu pedi. Porque assim, ó, o Lu... O sor tem... Não. 61. O sor tem um livro em casa. 61. O sor tem um livro em casa. E tem um livro... Um livro na escola. E eu marquei tudo no livro de casa. Eu não sabia. Eu fazia um aqui e tal. Página... Meia 1. Por que que é chamado de meia? Um 6. De meia. Meia dúzia, que é 6. Aí, é, Guri. Porque uma dúzia... Metade de uma dúzia é chamado de meia. Meia dúzia. E daí... Ah, a gente é brasileiro de... É a 18, senhor. A 17 não pediu pra nós. É, pediu pra gente. Aí, a 18... É a 18 que eu fiz aí. Meia 1, meia 2, né? 18. Então, olha só. Aqui tem uma vela. Sei lá. A vela acesa. Aqui tem uma lente. E aqui tem uma parede, ó. É uma parede. Certo? E aqui tem uma lente. Qual é a única lente possível de ser projetada? Já sei. É aquela que forma uma imagem real. Eu não sei como é que vai ser aqui, ó. Mas eu sei que a única lente possível é a lente que forma uma imagem real. O resto pode mudar. Mas qual é a lente que tem imagens reais? É a... Convergente. É a única que pode formar uma imagem real. Tanto que o Dudu, se ele pegar a lupa dele, e ele pegar a luz do sol e querer queimar um papelzinho, ele consegue passar dali e projetar num outro anteparo. Certo? Então, ali, é a única lente possível, é a lente convergente, porque ela consegue projetar aqui, ó. Aqui vai ficar assim, né? Tipo, pra baixo, mas vai projetar. Certo? É a única lente possível. Vamos marcar uma letra, então. Ah, não tem letra. É um conjunto de coisa aqui. Dois. É convergente. Pois somente convergente forma uma imagem real. Então, dois. Tá mal, tá aí, filho? Para de olhar pro lado. Dois. Número oito. A imagem real e invertida. Louquinha, mas tem que fazer essa conta no final, né? Pra saber o que a gente vai encontrar com resposta, hein? 64. A imagem é real e nem sinceramente pode ser projetada na parede. Alguém sabe se a equipe é 2 mais 8 mais 64? 74. Da onde? É mesmo? Certeza? Vou botar, hein? Resposta certa. 74. Esse, que louquinhas, hein? Deixa eu ver, né? Segura que tá ficando boa, hein? Tá melhorando, né? Tá melhorando. Olha, mas o que eu sofri? Deus sabe. Deus sabe. Desde o sexto ano. Deus sabe. Deixa eu falar pra mãe Débora agora. De vez em quando, eu tenho que me segurar no quadro, dando aula pro Luquinhas, assim, ó. Eu me seguro no quadro, que eu acho que Jesus que já quer me levar de tanta coisa boa que eu já fiz. Segura em mim, tem tanta coisa que eu já fiz pra ajudar ele. Não é verdade. Ele confirma, ele fala que é verdade. Valeu, meus seguros. Não, Jesus, espera um pouquinho que o Luquinhas ainda não se formou. Tem o segundo ano, tem o terceiro, né? Tá, agora sim, ó. Página 71. Chega de passar. 71, questão número... Tem a página 70 ainda. Tem a página 70 ainda. Tu botou ali, páginas 70, exercício 1 e 2. Tudo bem, né? Tudo bem? Tudo certo, senhor. Saudades de ti. Saudades, senhor. Mas eu te visitei já, né? Aham, faz tempo já. Pô, tem muita gente que eu visitei aqui, hein? A Amanda Golart ainda não. O Abner, a Ellen, a Júlia, a Yasmin, a Ana, a Sofia. A Sofia não dá nem pra dizer quantas vezes. Quem mais? O Dudu, o Luquinhas, o Miguel. Tem gente que não tá aqui que eu visitei. Tem bastante, né? Ainda falta, né? Mas aí tem que mandar um coraçãozinho pra saber se alguém aceita eu ir lá, visitar. Ninguém mais quis, tá bom? Eu mandei o coração, mandou um certinho, não vou mais. Não vou mais. O que se entende... É nóis. É nóis. O que se entende por acomodação visual? Ah, tá. O que que é a acomodação visual? O mecanismo de vocalização de imagens na retina. Isso mesmo. Então, olha o que acontece. Eu tô parando aqui. Aí eu vou me aproximando e é como se fosse aquelas máquinas fotográficas antiga. O cara mexia com esse bagulhete, entendeu? Sei lá, mas é uma máquina, né? Então, a gente tinha uma máquina que é assim, né? Daí a gente tem esse bagulhete assim, que o cara mexia assim, pra cá e pra lá, pra cá e pra cá. Aí ela pode ir fazendo um zoom assim, ela aumenta, diminui e coisa e tal. Então, a acomodação visual é isso. Automaticamente, o teu olho, ele vai se ajustando pra posição daquela imagem. E ele vai colocando a imagem lá na retina. Então, isso é a acomodação visual. Então, aqui vai passar a luz e aqui que é a região da retina. Vem pra lá, né, novo, Dudu? A resposta tá maravilhosa. Ó, escutem. Silêncio. Stop pros outros, stop. Tá me esperando. Ó, a letra, ó, número 1. É um mecanismo de vocalização de imagens na retina. Ó, número 1. O olho faz isso naturalmente. Então, a pupila do olho dilata e contrai, pra ajustar isso. E a imagem vai chegar certinho na retina. Aí, Dudu, ó, parabéns. Eu enterro nessa questão. Vou botar essa na prova. Tá, vamos botar a estrela aqui. Vou marcar. Estrelinha. Vou botar, porque o Dudu sabe muito bem isso. Número 2. Descreva-se funções visuais, miopia e hipermetropia. Ah, Reinaldo, meus dois alunos. Miopia, Miguel. Miopia, o indústria, se forma antes da retina. Lente divergente pra aumentar a distância do foco da imagem. Hipermetropia, imagem, é formada depois da retina. Lente convergente pra diminuir a distância do bolo focal. Tá aí, ó. Ó, miopia. Tá aqui o bolo do Miguel. Onde é que a imagem chega? Chega aqui. Ó, hipermetropia. Hipermetropia. Tá aqui o bolo, no caso, pra quem usa aquela lente que o Dudu tava usando. Onde é que a imagem chega? Chega aqui. Então, a miopia é um olho muito, muito convergente. Que a gente coloca uma lente aqui na frente, divergente, pra empurrar isso aqui pra lá. Miguel, diz pra nós agora. Quais os números das tuas lentes? Elas quase nunca são iguais nos dois olhos, né? É muito raro a pessoa ter o mesmo grau nos dois olhos. Mas tu pode dizer pra nós. Qual é o valor da lente? No olho esquerdo, esquerdo, eu acho, é 10. No olho direito é 8 e uns quebrados. Ó, 10 e 8. Mas nunca é igual. Então, o que que ele tá fazendo? Essa conta que a gente poderia ter um pouco mais de aula de faria, a gente encontra os diópteos, que é o grau da lente. Quanto é o grau que a pessoa tem pra ajustar. Quem tem hipermetropia vai colocar uma lente aqui e vai aumentar a convergência. Por quê? Porque todo o olho é convergente. Só que esse olho é muito fraco. Então, eu aumento a convergência usando uma lente convergente. No caso do Miguel, uma lente divergente. Porque o outro dia, ó, bota o olho forte e isso aí, né, Miguel? Aí a gente diminui com uma lente dessas. Entendido? Yasmin, tu que pediu a atenção da página 70, tu entendeste? O que é que tu falou? Isso é 9. Onde é que tu tava? Se tu não tava na aula? Não, eu tava te olhando, só que a primeira parte tu falou muito baixo. Eu não consegui ouvir. Aí eu vou repetir tudo de novo. Miopia é o problema do Miguel. O olho do Miguel é muito, muito forte. Muito convergente. Todo olho é convergente. Mas o do Miguel é exageradamente convergente. Então, a gente usa uma lente divergente pra enfraquecer e levar a imagem do ponto correto da retina. No caso do Dudu, que tem uma lupa, a colônia se serve para hipermetropia. Porque a hipermetropia é um olho muito fraco ou convergente. Todo olho é convergente. Mas esse é muito fraco. E a imagem vai lá depois. Então, a gente bota uma lente convergente pra aumentar a convergência do olho e trazer a imagem. Aí vem a pergunta pra Yasmin. Entendeu a explicação, Yasmin? Sim, senhor. Entendi. Obrigada. Glória a Deus. Vamos dar o glória a Deus aí. Só eu vou dar a glória a Deus aí. Vamos aí. Eu vou anotar isso aí, senhor Lucas. Pouca participação sua. Nem pra dar um glória. Glória a Deus, Lucas. Deus vai se matar, deixa eu ver. Vamos pra próxima. Paridade. Olha aí, ó. Cadê a Maidebla aí, ó. Questão número um. A pessoa vai ficando velha, vai ficando velha, vai ficando velha. Mas não é o nosso caso aí, porque vai ser só depois dos 90, né? E é chamado de presbiopia, porque o olho vai crescendo um pouquinho. Então, o que acontece com a presbiopia? Como o olho cresce, olha só, imagina aqui. Aqui tá o olho perfeito e a imagem chega certinho aqui, tá? Só que o olho vai crescer, ó. Cresceu muito o olho. Cresceu demais o olho. E quando o olho cresce, esse ponto de foco não se ajusta mais. E a imagem vai ficando errada. Certo? Então, o que que acontece? O bonequinho acaba se desblocando pra cá. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que resolver o problema do mesmo jeito que tá aqui, ó. Quem vai ficando vôzinho? De artememiotropia com os direitos convergentes. Quem já viu um vôzinho, um senhorzinho, um tiozinho? Vem, vem. Quem sabe que deveria tá na rua, né? Agora, adianta, ninguém segura esses velhos, olha essa pandemia. Eles andam passeando tudo, né? Nós, os jovens, temos que ficar trecados em casa. Eles vão entrar soltos, mais quando, né? Mas aí tu vê, a gente vê que eles têm uns óculos aqueles bem grossos. Em geral, é por causa disso aí. A presbiopia, que é o problema que o próprio olho, ele aumenta as suas medidas e ele perde a sua qualidade de visão. Então, a resposta é o mesmo tratamento dado pra hipermetropia. Letra qual? O mesmo da República Dominicana, né? Alguém sabe dizer onde é que fica a República Dominicana? Ninguém sabe dizer onde é que fica a República Dominicana? Alguém foi na República Dominicana, a República Dominicana, e não trouxe um punhado de areia central. A América Dominicana fica na América Central. A América Central, na região das ilhas ali, né? Mas olha bem, olha bem se o cara não vai levantar a mão. Alguém foi na República Dominicana, combinou comigo que ia trazer um punhadinho de areia daquelas praias maravilhosas, e não trouxe, e não trouxe... Boca de uma vergonha. Cadê aquele punhadinho de areia que tu disse que ia trazer? Era só botar num potinho de margarina e trazer pra mim. Eu vou pegar um dia, eu vou entrar em Madaí, eu vou pegar um monte de areia e vou te trazer pra ti. Número 2, da página 71, hein? O doutor era muito bom. O que é isso aqui? Ah, é um texto. Lá, ele comprava um óculos. Alguém quer ler esse texto aí? Tem a voz bonita? Posso ler isso? O doutor era muito bom. Levaram o Ming-Li lá, ele comprava uns óculos pequenos, entrava para a escola, depois aprendia o ofício. Você mesmo queria? Ninguiri não sabia, fazia peso para não soluçar. Sua alma até o fundo se esfiada. Eu não entendi o negócio. Por que ele usava o óculos nessa história? Ele usava o óculos pra caminhar? No texto, ele diz que o homem comprava um óculos pequeno e entrava para a escola, para então aprender um ofício. Então, quer dizer que antes ele não precisava usar o óculos, é isso? Antes ele usava? Antes ele não usava. Ele comprou o óculos pra quê? Pra ex? Tá. Qual é o problema que ele tem, então? Né? Então, ó. O doutor foi muito bom. Levava o Miguelinho. O Miguelinho. Lá ele comprava uns óculos pequenos, entrava para a escola e depois aprendia o ofício. Então, de acordo com o texto, pode-se inferir que Miguelinho necessitava de óculos, para corrigir a sua deficiência visual. Entre os problemas estão miopia e hipermetropia. Essas ametropias, julgue o que é verdadeiro ou errado. O que é a ametropia? A ametropia é um troço que está bem no meio, entre miopia e hipermetropia. Tá? Primeiro, a miopia é um defeito de visão que não permite a visão lítida de objetos distantes? Ô Miguel, tira os óculos aí, quer ver? Daí te apaga pro Miguel e o Miguel não responde. Ô Miguel, bota os óculos, quer ver? O Miguel bota os óculos, do outro lado da rua, o Miguel devolve uma bando pra nós. Tá certo, a primeira proposta tá certa. A miopia é um defeito de visão pra quem tem problema de enxergar ao longe. Por isso que quem dirige e tem problema de miopia, no documento de motorista vai vir inscrito. Só pode dirigir ou com as lentes ou com o óculos. Se a IPTC pegar 100, toma limpo. Até porque nem vai pegar, vai passar por cima, porque a lente é ergonha. Tá, beleza. Número 2, a lente corretora da miopia. Espera aí, miopia é divergente. Tá certo, lente corretora de miopia é divergente. E no 3, a lente corretora da hipermetropia, ela é convergente. Opção E. E, do país mais populoso da América. Espanha. Da América. Da América, o continente americano. O país mais populoso do continente americano. Estados Unidos. Estados Unidos. Quanto é a população deles? Não? O senhor abre e vai falar isso? Não, não vai falar. 325 milhões. É 300 e tudo, né? São bem populosos. 325 milhões, 197.915. 16, nasceu uma agora. 16, nasceu uma agora. Mas é isso aí, a população é quase 100 milhões a mais que nós. Número 6. A imagem formada na retina. Peraí, peraí, desenho o olho humano. Aqui o olho. Aqui o funé. Como é que eu desenho o funé com ele? Sempre de... Vem aqui, ó. Como é que eu desenho ele? Sempre como... Bah, o Luquinhas da minha alma agora ia se fazer, né? Passar a aula inteira desenhando, né? Como eu gosto de desenhar. Se o funé está aqui, ó. Isso aqui serve como se fosse uma câmera escura, ó. A pergunta é... Como é que eu tenho que desenhar o funé? Menor. E, ó. De cabeça pra... Baixo. Então, ele vai estar aqui. Vai passar pelo que ele está ali. E vai chegar nessa região da retina, ó. Então, a imagem da retina é formada sempre invertida em relação ao objeto. Letra C. Letra C do... Do país que a capital é Santiago. Chile. É o Chile. É o Chile. Mas tu perdeu desta vez. Alguém te respondeu mais rápido. Tu perdeu. Foi em segundo. Número 7. Número 7. Número 7. A imagem de um olho milp... Deixa eu desenhar o olho do Miguel, ó. Aqui está o olho do Miguel. O olho milp. A imagem de um olho milp... Sempre forma antes, de cabeça pra baixo. Fica ali no meio, né? Sempre forma antes. Tem que terminar a frase. A imagem de um olho milp que forma de um objeto afastado está entre aonde? O que é essa região aqui, ó? Cristalino, retinal, entre o cristalino e a retina. E a correção feita é por uma lente divergente. Divergente, tá mal. Ó, niopia, lente divergente. Letra D. Letra D. Sabe que tem um... Tem uma capital com letra D, né? Tem capital com letra D? Alguém sabe uma capital com letra D? Tô pensando, tô pensando. Dinamarca. Dinamarca não é capital. Dinamarca é um país. Qual é a capital com letra D? Dinamarca. Dinamarca é país. Eu não sei. Daca. Daca é uma boa... Uma capital com a letra D. Qual é que é? Daca com D. Daca! Isso é legal, é isso? Não, isso é legal. É? Isso é legal, é Dakar? Não. É Dakar? Não, né? Não, né? Show de bola, hein? Que curi bom esse aí, hein? Conseguiu? Dakar. Agora eu vou pra outra apostila. Apostila número 4. Dá um minuto pra todo mundo tomar sua água. Eu vou pegar minha apostila. E vou começar... Professor, tem a questão 3 ainda também. Ah, tem a questão 3. Alguém já olhou no microscópio? Vale da escola já? Já olhou no microscópio? Microscópio tem a função de fazer o quê? Diminuir as imagens? É isso? Qual é a função do microscópio? Aumentar. Aumentar. Se aumentar, é a lupa do Dudu. Quando eu uso a lupa do Dudu, se eu ficar muito, muito perto, a imagem fica maior, direita, virtual, direita e maior. Mas, infelizmente, eu fico distante, porque o microscópio é um conjunto de lentes. É distante. Quem já usou o microscópio? Enxerga as imagens como, ó. Liberou. Sempre invertidas. Certo? Então, letra E. E. Um país da Europa com letra E. Dá uma chance por ir. País. Europa. Letra E. Travou tudo aqui. O que que tá acontecendo aqui? Que negócio travou, desligou, voltou. Vocês ficaram tudo parados, não se mexeram. Não, foi tudo que ficou parado, senhor. Tudo que ficou parado. Vocês, porque eu tava me mexendo e vocês ficaram parados. Ah, senhor. Eu tava me mexendo e o senhor tava parado. Eu não consigo nem te ver nessa câmera tua aí. Sim, eu acho que é porque não tem, senhor. Só fica até o nome ali? É, o senhor acontece quando não se tem uma câmera. Então, tá. Quem olha no microscópio, usa o microscópio, vai enxergar as coisas maiores. Mas no microscópio a imagem fica de cabeça para baixo. Sempre fica invertido, né? Porque a gente até fica distante ali. Tem um conjunto de lentes. Então, a opção vai ser virtual e invertida. Lucas, te prepara no quê? Eu vou te dar uma guardada. País da Europa com letra E. Lucas, País da Europa com letra E, que não é Espanha. Argentina. Letra E, rapaz. Alvorada. Alvorada. E, rapaz. Espanha. Me diz outro país na Europa com letra E. Alvorada, senhor. Eldorada, do sul. Estônia. Estônia. O Luquias não respondeu ainda. E, senhor. Slováquia. Eslovênia. 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 Eslováquia. 40 E. 40 E. Ah, no quê? A Espanha também começa com um E. Um E. Um E. E a Pielorrússia fica onde, hein? Na Rússia. Bielorrússia fica em cima da Alemanha ali. Alemanha, Polônia, né? Esse tempo eu estava estudando esses negócios. Eu gosto dessas coisas aí. Aí, Dudu, escuta essa aí. Gosto desses negócios aí, né? E... Quando acabou a Segunda Guerra, a Rússia devolveu os territórios dos países, da Polônia e tal, para a própria Polônia, né? Da Áustria, para a Áustria. Mas tem um pedacinho da Polônia e Estônia. Eslováquia, eu acho que é. Que a Rússia não devolveu. Então, eles ficaram. Tem tipo assim. Fica a Europa inteira aqui, né? A Rússia está aqui, né? Então, a Rússia está toda ali. É que está em Glatéia, tá? É aqui, tá? As Ilhas Canárias. E a Rússia tem um pedacinho de terra ali assim, né? E está os Nórdias aqui, né? Os Nórdias. Mas a Rússia tem um pedacinho de terra aqui. O nome desse pedacinho de terra, ele é como se fosse um estado, tipo o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, da Rússia. É Estaligrado. Ele é uma... Eles não devolveram porque é uma base naval deles. É só uma cidade. É só uma cidade. Cheio de navio. Se alguém quiser fazer guerra com a Rússia, a Rússia libera aquilo ali e tudo. Quando eles formam todo mundo. fica mais perto da Inglaterra, bem coladinho na Alemanha ali e a Polônia. Estaligrado. Ele é uma região anexada da Rússia que não fica dentro do território continental da Rússia, né? Fica separado. Show, né? Sabia dessa, Dudu? Conhecia Estaligrado? Eu não quero... A cidade de Estaligrado. E eles não vão devolver a Polônia e os outros países querem de volta. Certo não. Se quiser, faz guerra comigo. Peguei de volta. Quem é que vai fazer guerra com a Rússia? A Rússia é um poder na guerra, né? Ninguém vai fazer guerra com isso. Vamos lá, então. Agora é a nova matéria aí. Ah! Deixa eu falar pra mãe Débora que eu falo ao vivo. Fica gravado isso aí, hein? Escuta aí. Pros outros também, tá? Ontem teve uma reunião da direção da escola com os pais dos alunos do terceiro ano pra discutir, então, o retorno às aulas presenciais. Aí, o que o diretor basicamente falou? Que os alunos que assim, e as suas famílias assim, concordarem em voltar, tem que assinar um termo de compromisso e coisa e tal, né? E também, mediante a assinatura desse termo, a escola vai se preparar pra receber esse aluno. E daí teve uma questão importante. Tá, mas se eu for e depois eu não querer ir mais, não. Não tem que passear. Tu assinou que tu vem, agora tu vem. Vem e a tua aula é presencial. Não tem esse troço de ficar passeando, porque daí a escola tem que se preparar pra isso. porque pode ter um caso, ah, hoje eu vim, amanhã eu vim. Aí, como é que a escola vai preparar ali um escudo e não sei o quê, e algo que gera, e faz recreios diferentes, entradas diferentes, daqui a pouco não tá vindo mais ninguém. Ou daqui a pouco tá vindo muito mais do que aquilo que teria que vir. Então, a escola tem que se preparar e assina esse termo e a escola se prepara pra aquela quantidade de alunos. Segunda coisa, então, não tem passeio. Veio, veio, não tem recreio, não tem nada, não tem que ficar se abraçando, não tem futebol lá em cima, é só aula, aula, a parte presencial. E a segunda coisa que foi questionada é, tá, decidi vim. Quando eu tiver prova, como é que eu faço? A tua prova vai ser presencial, vai ser aqui, é o mesmo presencial. Quem tá no presencial, faz as atividades presenciais, quem tá nas virtuais, aí, a distância, faz a distância. Entenderam? Acho que basicamente foi essa reunião que teve, né? Teve essa reunião. A gente não deu reunião. Quem estiver em casa, continua tendo aula em casa, as avaliações serão feitas do jeito que tá aí, quem vier pra escola vai fazer no padrão que aceita mediante aquele tema, tá? Entendido, Amanda? Pessoal, certinho? Vamos começar, então, a brincadeira. Amanda, nunca manda um coração pra mim, mandar uma renação. Agora aprendi, cara, agora aprendi que é ali, clica aqui. e eu vou mandar uma impressãozinha. Ah, mas daí apaga, não fica dois no lado. Ah, manda uma impressãozinha. Ondas. O que que eu estudo das ondas? Ondas talvez seja um assunto da física que a gente mais estuda, a gente diz. Porque existem dois formatos de ondas apenas existentes, tá? Tem dois, dois formas de onda. Então, em relação à natureza, a nossa série caderno, natureza, só tem dois formatos de ondas, tá? A onda, chamada onda mecânica e a onda eletromagnética. Então, o que que é uma onda mecânica e o que que é uma onda eletromagnética? Pega teu caderno e eu fico, anota esse negócio que depois fica repetindo 45 vezes, não vai dar certo, né? Então, pegou, anotou e depois a gente vai ver isso aí. Natureza. Onda mecânica. Exemplo de onda mecânica. Uma onda do oceano. Mais ela. Então, oceano aqui, ó. Pronto. Um exemplo. A minha voz. A minha voz é um exemplo de onda mecânica. Quais são as características que ela tem aqui, né? A onda numa corda também, ó. Uma corda, uma criança subvalando uma corda. Qual é que é a principal característica? Existe um meio para se propagar. Então, quando eu estou falando que está sentado ali, eu falo e a minha voz vai se irradiando pelo ar. Mas se eu não tivesse ar aqui, se eu tivesse no espaço e abrisse meu capacete, não adianta gritar que você sonha. Alguém já viu um filme espacial e os caras dão um tiro e dá barulho? Dá barulho? Os tiros lá dos espaços. Pula demorado, dá barulho? Star Wars, Star Wars. Está errado. Está errado, né, senhor? Não é me dando uma mentira. Não existe um som aonde não tem matéria. Então, o som só se propaga, a onda mecânica, ela só se propaga por causa das moléculas de ar. Você vai empurrando um lado próximo. Como você está muito, muito, muito distante, eu dou barulho, até chegar no outro lado da rua, ela vai se perdendo. Ela vai ter muitas moléculas de ar. quando o escuro está mais baixo do que ele está do meu lado. Então, a voz é um exemplo. Um oceano. Olha aqui, Oceano. Uma curiosidade. Você vê que, tipo, num dos últimos filmes do Star Wars tem uma cena em que uma nave explode e que é completamente silencioso, né? Aí, um monte de gente achou que era algum bug do filme ou eles erraram na cena, mas era justamente por isso que eles passam atenção. É, mas agora, mas os mais velhos filmes não tem, né? Os mais velhos não tem a grande curiosidade do mundo novo. Deram um som até pra dar essa liberdade a gente chamar a atenção das pessoas. Mas no espaço não tem som. É um silêncio pleno, assim. Muito, muito, muito silêncio. se eu não tem barulho nenhum, tem rir, diz que tá muito fácil que chega a escutar assim, a pulsação, assim. Ou o barulhinho do relógio. Ou o barulhinho do relógio. Porque no espaço não tem som. Então ele necessita de um meio material. No caso, uma pessoa embalando uma corda, o meio material é a corda. No caso da voz, é o ar. E no oceano, é a água, né? Então se eu pegar uma pedra e jogar contra a água, imediatamente vai criar uma onda. Uma onda grande. Mas depois ela vai se perdendo. Vai se transmitindo e vai se perdendo. E vai de frente. Agora, essa aqui não, né? Tu nem sabe. Vou te contar essa história, então, o Abner. Um dia, quando eu era mais novo, né? Eu pertenci à NASA. o senhor Abner. Acredito. Eu acredito em ti. E daí, eu tinha uma namoradinha, aquela coisa toda. Não fala da época do senhor Leonel, a partir do Brasil, o momento deixa quieto. E daí, eu estava fazendo o meu serviço obrigatório da NASA. E eu fui chamado para ir para o espaço. Para o espaço. E daí, eu estava lá na NASA, estava fazendo as atividades ali na NASA. E o astronauta, na verdade, que ia para o espaço e ia ficar doente. E daí, eu subterri ele. Mas eu nem sabia disso. E daí, me chamaram e disse, na hora, cara, vem para cá que tu estava ali só no CT, no CT dele. E ele disse, não, vem que o cara vai ficar doente e tu vai para o espaço. E eu fui para o espaço. Só que demora, né? O cara vai lá para os negócios, para acertar o rambo, ficar fazendo as experiências lá em cima. Sabe como é que é, né? Essas coisas aí de ciência, né? A senhora. Sim, sim, a gente sabe, a gente já foi, tá? Passou uns três dias e a irmã do seu anel. Me liga. Me ligo. Funciona o celular no espaço? Essa é a pergunta. Funciona? Sim ou não? Era que eu tinha que atender ela. A pessoa, se ela me ligasse, se ela me ligasse, eu não queria desmaiar. Gatilho, senhor, gatilho. Funciona ou não funciona o celular no espaço? Sabe nada? Funciona. Funciona o celular no espaço. Por quê? Não funciona nada. Não tem Wi-Fi. Porque ele é através de ondas eletromagnéticas. A nave espacial e a NASA aqui na Terra não tem um filme dos dois. Como é que eles se conversam? Através de ondas eletromagnéticas. Um astronauta, quando eu estava fora da estação espacial, eu estava com o trágio espacial, eu conversava com o outro. Como é que eu conversava? Eu abri o capacete e dava? Não, daí não dá. Mas eu falava e eu tinha um sistema de rádio e esse rádio veio daqui para lá. Então, eu conseguia conversar com aquele meu amigo ali. Então, rádio, TV, tudo isso funciona no espaço, rapaz? celular funcionando no espaço. Quem já viu aquele filme da Sandra Bullock? Sandra Bullock? Que ela está no espaço. Né? Alguém viu que filme ela está no espaço? E ela fica sozinha lá. Dá um acidente, foi um abraço. Meu Deus, foi. Da vez que eu fui, eu fui, não deu problema nenhum. Depois eu desci, então, eu fui. Mas, quando ela foi, o meteoro pegou e se caçalhou com o povo. Se arrebentou tudo. Quem se lembra esse filme, hein? Como é que eu não me filmo? Gravidade, né, senhor? Gravidade. E quando ela passa na região ali da China e coisa e tal, ela consegue ouvir a rádio que está tocando lá embaixo. Na China, ela consegue ouvir. Como é que ela consegue? Ondas de rádio. São ondas que não necessitam de meio material para se propagar. O melhor exemplo de todos, ó, é a luz. Olha a luz, ó. O solzão, aqui, ó, brilhando, ó. E aqui está o planeta Terra, ó. A luz chega até nós e não existe nada no meio caminho entre Terra e Sol. Não tem nada. E a luz consegue chegar até nós. Como é que a luz consegue chegar? Porque ela é uma onda eletromagnética. Certo? Então, ela me ligou. E eu disse para ela, eu estou no espaço agora. Não posso se atender. Sabe qual foi a resposta dela, Yasmin? Resposta dela, Sofia, Júlia, Crescino, Valentim, Ana, Camila. Sabe qual foi a resposta dela, Camila? É para o espaço que tu vai agora. Eu nunca mais quero te ver. Eu vou te mandar. Lá é para o espaço. E ela partiu meu coração. Meu Deus, senhor, meu Deus. E eu lá no espaço fiquei solteiro. Ah, senhor, que sério. Isso, né? E, senhor, o que acontece com as mulheres e a família, senhor? Ah, não, porque eu vou pegar meu telefone e vou ligar para uma livraria, para ela, para a livraria, com uma florecultura e vou mandar comprar as flores para ela. Mas eu me lembrei que a distância era tão grande que eu ia pagar uma ligação muito cara. Nem não quis. Vai ficar no espaço mesmo, né, senhor? Melhor. Quase que eu quis ficar. Deixa no vácuo. Quase. Deixa no vácuo. Eu fiquei no vácuo, é isso aí, eu fiquei no vácuo, perdido o espaço. Aí eu lancei mais uma série, perdido o espaço. Ah, com mais fone, vamos escutar, sou, sou. Escutando, um, dois, um, dois. Então, vamos lá, então. Olha só, então, eu descobri as duas, as duas ondas que existem, a mecânica e daí a gente vai desenhar uma onda clássica, né, a onda mais clássica que eu consigo desenhar é a do bonequinho agora, pra vocês aqui, ó. Tá bom, né, não sei desenhar que nem o lookinho, mas tá bom, preciso que fazer umas ondinhas aqui, tá? Faz bonito aí o teu caderno, quero ver. E quando eu desenho uma onda, pra começar a estudar essa onda, vou voltar até a metade aqui. Pra estudar essa onda, eu tenho que cortar ela no meio aqui, Chamada linha básica. A linha básica é um corte que eu faço bem no meio dela. Por que que eu faço esse corte? Porque agora eu posso estudar uma onda. Então, uma onda sempre é de mesmo lugar, ó, tá subindo, até o mesmo lugar. Isso aqui é uma onda. Então, esse trecho que tem aqui, ó, esse trechinho que tem aqui, é chamado y de cabeça pra baixo, que é o comprimento de onda. O comprimento de onda é de mesmo lugar do mesmo lugar, certo? Então, o comprimento de onda é uma distância física, ó, daqui até ali. então, aqui tem o início da onda, aqui vai iniciar de novo, então aqui é um comprimento de onda. De mesmo lugar a mesmo lugar é chamado de comprimento de onda, certo? Existem mais coisas pra falar, né? Tipo, essa onda aqui, ela é bidimensional, ela sobe e desce e vai pra frente, pra trás. A voz, ô, ela é tridimensional, sobe e desce, um lado pro outro, pra frente e pra trás. Aí é tridimensional, certo? Beleza. Então, eu consegui fazer um comprimento de onda, que é aquilo ali. então, quando eu tô fazendo isso aqui, ó, então, mesmo lugar, mesmo lugar, é um comprimento. Poderia ser aqui, ó, de topo a topo, né? Crista, Crista, também é louco. De mesmo lugar, mesmo lugar, é um comprimento. de onda. Olha só, poderia ser aqui, ó, poderia. Como eu desenhei perfeitamente igual, a onda é sempre a mesma. Isso é uma baita de uma mentira, tá? Vitor, quando eu estudo ondas, desde a hora que começou a aula, quantas palavras diferentes eu falei? Infinitas. Infinitas palavras. São muitas palavras diferentes. Então, você teria que desenhar um formato de onda pra cada tipo de palavra. Isso é impossível, imagina, faz uma onda assim, a outra faz assim, a outra faz pequenininha, a outra faz gigante, a outra faz menor. Isso é impossível. Então, a nossa aula vai ser idealizada e é assim que a gente constrói muita coisa na ciência, a gente idealiza. Então, eu vim aqui na aula e eu vou falar o tempo todo sempre a mesma palavra, ó. Eu vou ficar o tempo todo fazendo assim, ó. Aaaaaa Por que isso? Porque daí eu posso desenhar sempre a mesma onda, entendeu? Então, eu consigo obter um comprimento de onda sempre igual. Alguém sabe me dizer, já sei, uma coisa importante, comprimento de onda. Agora eu vou falar, ó, que o tempo necessário para fazer uma onda, então, uma onda, o tempo de uma onda é chamado de período. Período é o tempo necessário para acontecer uma onda. Uma onda é chamado de período. Então, aconteceu uma única onda. Isso é o período ou o tempo de acontecer apenas um ciclo. Um ciclo somente é uma onda. Agora, frequência, pre, perdeu o tremo, né? Frequência, simulando F, a período, ciclo T, ele é o número de repetições por tempo, por segundo. O número de repetições dentro de um segundo é chamado de frequência. Vou ler de novo, ó, período, uma onda, o tempo para uma onda é chamado de período. Frequência é quantas ondas acontecem dentro de um segundo. Então, frequência é o número de repetições por um segundo. Isso é frequência. Número de repetições dentro de um segundo. Vamos ver se vocês me ajudam na matemática. Só quem é bom de matemática aí, tá? Olha bem. Stop. Levantou as mãos, se prepara. Eu vou pegar aqui, ó, e vou começar. Eu vou bater no quadro cinco vezes. Cinco vezes em um segundo. Se eu consigo bater no quadro cinco vezes em um segundo, a pergunta que eu tenho é qual é a frequência? Frequência é o número de repetições dentro de um segundo. A pergunta que eu tenho é qual é a frequência? Eu faço cinco repetições em um segundo. Então, a frequência é de cinco Hz. Cinco hertz. Desenhe lá, você viu? Cinco hertz é a frequência que eu tenho ali. Opa! Se eu bater no quadro cinco vezes em um segundo, a pergunta é quanto tempo eu demoro para uma batida só? Alguém sabe dividir um por cinco? eu vou te dar um real, mas eu vou te pagar em cinco parcelas, eu quero saber qual o valor da primeira parcela. Quinze. Nunca? Vou te dar um real em parcelas de moedinha, de centavos. 20 centavos. Muito bom, ó. Então, o período é 0,20. O período é o tempo necessário para uma repetição. Vamos lá, ó. 0,20, 0,40, 0,60, 0,80, um segundo. Em um segundo deu cinco repetições. Uma repetição, 0,20. Parabéns, quem é que falou esse negócio, quem é que dá a resposta? Quem? Eu? Eu não. Eu não pedi. Tá aí, Dudu. Vou botar as equações, ó. Equação de período. Período é o inverso da frequência. Período frequência é o inverso de período. Frequência velocidade. Esse aqui eu vou tirar foto, vou mandar, tá? E por fim, eu vou botar a equação fundamental das ondas. QNP, lambda, frequência. Velocidade. Vou tirar uma foto que eu vou mandar. 21. O que o Tobias tá esperando se não acabou o meu período? O Tobias tá virando gatão malhado, hein? Eu vi, eu vi, o Tobias, o Tobias vai mandar veneno esse verão, hein? Marombeiro. Tobias maromba, hein? Isso, Tobias, hein? Ô, mais, bom dia, faz. Faz queda de braço, faz braço de perro com o Tobias, ninguém ganha. Ô, ele tá levantando mais peso que tu, hein? Ô, pode ter dúvida, ó, o papo é forte, muito forte. deixa eu terminar isso aqui. Ah, tirei foto aqui, não parei. Tá esperando lá. Então, eu descobri como é que eu calculo velocidade. Pena que eu não tenho tempo pra tudo isso, mas eu posso fazer, ó. Se Y de cabeça pra baixo é o lambda, é o comprimento de onda, uma distância. Então, velocidade é a distância por tempo. Só que tempo, ó, eu peguei a fórmula da frequência que eu peguei a 1 sobre, aí eu cambiei, ó, inverti. Isso aqui é velocidade, distância, tempo. É a mesma fórmula, exatamente a mesma equação. Então, olha aqui. Então, imagina o seguinte, vou pegar o rolão e o único que é a questão. Tá aqui meu rolão. É um rolão? Valeu, Luquinhos? Nunca, tá. Tá aqui meu violão. Ali, volta o violão ali, corzinha. E as cordas. Rebentou as outras cordas, tá, Lu? Rebentou as outras cordas no meu violão. Eu sei a velocidade do som. A velocidade do som é 340 metros por segundo. É sempre igual, certo? e eu sei que eu tô tocando uma latinha, tô aqui, pode ser piano também, tocando instrumento e tal, pode ser flauta. A diferença é que quando eu toco um instrumento, quando eu boto a minha mão aqui, vou botar a minha mão aqui, o que vai acontecer? Esse violão, ele vai fazer um formato de onda diferente de quando eu seguro ele dentro da condição. aqui o dedinho, viu? Ó, no braço do cara. Então, quando ele segura ali, ele vai ter um formato diferente de onda. E eu sei o seguinte, ó, esse comprimento de onda que foi gerado aqui, aí ele foi de 20 centímetros, 0,20 metros. A pergunta é, qual é a frequência? Só sei dizer que quem vê lambe com frequência. Quem vê lambe com frequência. O aluno toca alcoacarbe alcoacarbe e olha lá, eu estou escrevendo para ti. Oi, Cara, se tu sabe qual é a frequência dessa onda, tu pode ir para uma tabelinha e dizer qual nota eu estou, ah, eu estou no lá, estou no fá, estou no si, estou uma oitava acima, uma oitava abaixo. Bom, Luquinhas toca bangor, bangor os primeiros de percussão. O tamborzinho maior ou menor vai permitir que a onda fique maior ou menor, é isso que ele faz. Quem toca guitarra ou violão, conforme vai segurando a mão cada vez mais perto do local, faz com que a onda gerada aqui fique menor. Se a onda fica menor, a frequência sobe, porque isso aqui é uma balança, cara, isso aqui é uma balança, ninguém consegue mexer na velocidade. Ô, fala aí, tem que chegar primeiro, a voz ou o som do violão, os dois, a velocidade é a mesma. Só que essa balança é a seguinte, se o comprimento de onda sobe, a frequência cai. Comprimento de onda grande, ó, segura as cordas mais para cá, e quanto mais para cá eu vier, vai trocar até o longo do som mesmo, vai passar a ser um baixo. Quando eu vou diminuindo, ó, um violão bem, bem, bem pequenininho, vai ficar mais agudo, porque a onda é menor. Então, onda pequena, frequência alta. É isso que acontece ali. Vou calcular e botar a minha resposta agora, hein? Mais alguém calculou? 1.700 a frequência. Deu 1.700 a frequência. Qual é a nota de 1.700, ô, Vitor Bassani? Deixa eu procurar aqui. Não faço ideia, Toro. Pro chave, nota musical, frequência, frequência. 1.700. 1.700. Tabela das notas. Vou ter que dobrar aqui. Daria 3 vezes o mi. Seria o mi, oitava, cima, por aí. Eu não sei, porque eu não consegui achar. Mas dá mais ou menos uma coisa assim. Dá uma oitava acima no mi, aí, né? Eu acho que é isso. Feito, viagurizada. Eu só tenho que ir embora. Acabou o tempo. Feito, Sor. Passaram bem, hein? Fico feliz. Tudo de bom. Beijo do gol. Abraço, Sor. Abração. Abraço. Tô mesmo que ele tá sem cabelo, hein? Tchau, Sor. Nossa. Beijo. Mas isso aí não se faz, o Sor. Sor, você vê quinta que vem é meu aniversário, hein? Eu quero parabéns também. Boa noite. Vou lá. Vou lá na tua casa também. Vou lá buscar. Beleza. Tá bom. Vai ter docinho. Vai ter docinho. Vai, vai ter docinho. Nem vou dar aula mais, que até que vem eu vou reto. Tu tem o Zoom, eu vou transmitir daí. Tu segura o quadro. Tá bom. E eu vou escrevendo, tá? Isso aí, pode ir. Então tá. Beijo. Tchau, tchau. Saudades de todos. Beijo. Tchau mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.